Meu Deus! Eu tô no chão! Yeeeey! Uhul! Tô aqui invadindo casa de Cá. A gente tem um cachorro gêmeo. Gêmeo. Nosso nome começa com o Cá. Então tem várias coisas com Cá paradas na sua casa que poderiam ser minhas. Mas eu tô em casa, entendeu? Eu tô em casa, o quê? Não sei da história. Por quê? Casa com Cá. Eu tô na minha casa com Cá. Olha, o que acontece? Eu assisto muito seus vídeos. Eu amo. Eu amo beleza, amo produtos de beleza, amo maquiagem. E aí, eu vou realizar um sonho. Fussando as suas coisas! Gente, a Karen tava me contando que ela nunca mostrou esse aparato de filmagem dela. Então vamos mostrar, né? Chewbacca, com licença. Eu nem sei por onde começar, Karen! Então, ó, acho que tu pode começar por cima. Vamos por cima. Vamos por cima. Então, aqui, você grava tudo aqui. Aham. E aí, mostra pra gente, tipo... Ah, e ó, aqui a imagem da câmera já vai pro computador. Porque... Olha lá. Minha tela não vira. Mano, é muito legal isso! Aí vai tudo pra cá. Ah, e eu gosto disso daqui porque eu não preciso ficar montando nada, sabe? Já tá aí. É. Eu gosto de falar assim, eu quero gravar agora. Olha o quê? É parafusado, mano. Isso é que é o esquema de filmagem? Então, mara. Aí, aqui tem a bagunça... E foi a Carol que fez, né? Mentira! Quer dizer, foi um pouco... Daqui pra cá, fui eu que fiz a bagunça. Daqui pra lá, foi a Karen. Mentira, calunhas! É que a gente tava gravando o vídeo. Eu já vi... Eu perguntei pra ela se tem um pincel de esfumar. Não, gente, sério. Desculpa. Me desculpa, mas... Mano, Mano, Karen, isso aqui é só de sombra, velho. Então... Ai, você já contou? Não. Pra quê? Eu vou ficar desesperada falando que eu tenho que fazer o número exato, sabe? Imagina, se tiver duzentos e trinta e cinco... Aí você tem que chegar em... Duzentos. É, é, é. Ou comprar em... Ou duzentos e cinquenta, ou de repente trezentos, não sei. Então, peraí, aqui ficam os limpos e ali os sujos. Eu vou colocando os sujos aqui, daí uma vez por semana, duas vezes, eu lavo. Ah, meu sonho, eu lavo uma vez por ano. Tô brincando! É, ô, louco! Mas aqueles ali, quando eles são sujos, você não usa mais? Porque eu faço muita maquiagem com glitter. Ah! Preto. E aí, esses pincéis sempre acabam com a minha maquiagem. Entendi. Mas, gente, olha só, todas as divisórias delas já mostrou isso, Karen? Já. Muito legal, mano. É tudo de Lego. É Lego mesmo. Você comprou um negócio de Lego e foi montando. Na verdade, eu já tinha, porque eu tinha uma parede no meu outro apartamento que era toda de Lego. Mano, é a melhor ideia que alguém já teve. É porque... Você separa do jeito que você quer. É. E aí você quer um pouquinho maior? Aí você faz. Aí eu... Não, eu tô invejando. Faz, faz. Tá, então aqui, pincel de sombra. Aqui eu mais como uso pra iluminar. Iluminador. Blush. Base, né? Pó. E olha a quantidade de... Mano. Mano do céu. Eu amo esponjinhas também. Tem umas bem sofridas aí. Mano, mano, mano. Que que é isso? Isso daí é... Sabe aquelas toalhinhas de demaquilantes rosas? Ah! É um pet demaquilante. Que legal! Eu uso muito pra limpar pincel. Nossa. E aí, enquanto eu tô me maquiando, eu já limpo aqui, tá, né? Tem um espelho. Ah, esse espelho é maravilhoso. Porque ele tem uma luz aqui, ó. Ah! Essa luz, ela mostra até demais. Aí... Nossa, e ele fica assim em pé. Ai, gente, agora que eu notei que o puxador é um ursinho. Ai, eu sou uma criança. Compro toda decoração em quarto infantil. Maravilhosa! Olha aqui. Não, olha... Não, 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 não. Isso aqui, Karen. Karen, eu te admiro. Eu te admiro. Mano, ela tem caixinhas de guardar os cílios. Eu também tenho, tá? Isso que que eu faço? Usei, vou usar junto. Taco aqui. Ela escreve de qual marca é. É, porque depois eu não vou saber. E aí, os cílios ficam todos organizadinhos, ó. A sua caixinha é muito mais... Meu Deus, o que é isso? É o nome de cada cílio. Talvez eu seja um pouco mais... Olha, humilhada. Você achando que você era... A humilhada de sua cena. Essa penteada era organizada. Eu vou sair daqui. Eu vou não mute coisas. Comprar aparatos. E vou pra casa arrumar a minha... Gente, ela escreve o nome do bagulho. Ah, não, Karen. Eu preciso saber qual é. É amor, é amor. E tem... Olha esse cílio. Ai, eu amo. Bem carnaval. Tem um de morcegão aqui também, ó. Meu Deus. De vampira. Olha. Ai, olha esse. Deixa eu ver. O que que é esse? Ai, é de... Que tolinha. Eu nunca vi isso na minha vida. Ai, eu comprei de fora. Olha esse. Ah, não. Não. Eu vou morar aqui. Não. Sai fora. Não bagunçar minhas coisas. Não. Tem umas marcas aqui que eu não sei nem o que que é. Como pode? Tô me sentindo mal. Ai, mas eu sou muito rata. Eu descubro uma marca, daí eu fico só nela. Sei, 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 sei. Olha esse. A vida curta. Os cílios não precisam ser. Não. Ainda mais que bonitas. Tem batom. Olha isso, Karen. Que que é isso? De que marca? De face. Ai, que lindo. Sapatinho de cristal. De cristal não. Daquele da... Ai, de rubi. Dorothy. Dorothy. Olha esse aqui também. Ah, sim. É um gato. Sim, eu amo. Eu dei um pra marca desse. Que que é isso? O que que é isso? Gosto, gosto. Gosto muito. E esse gigante? Ai, ele é um bala muito lindo. Hum, é de menta. Hahaha. Você faz limpa... Olha isso. Não, sério. Olha isso aqui. Isso é um lip plump. E o lábio fica muito grande. Mentira. Você faz limpa de quanto em quanto tempo? Sempre que entra um produto novo ou um produto novo... Sai um antigo. Eu sou assim também. Tem que ser, né, mano? Não tem que ser, senão a gente perde a noção. É. E eu faço assim, tipo umas feirinhas em casa. Daí vai todas as minhas amigas, cunhada... Não é que você não, né, Maqui? Olha isso. Sou. Aí aqui é o quê? Máscara... Lápis... Delineador. Delineador... Meu, então... Por que que eu tô mal, Karen? Porque eu faço... Eu boto todos os meus lápis num negócio assim, enfiado. Fica em cima da mesa. É. Assim achei mais fácil de achar. Eu acho que no enfiado é mais fácil de organizar. Você acha? Mas eu não gosto quando pega pó. Por isso que eu gosto também de guardar os pincéis dentro da gaveta. Nossa, eu amei essa ideia. Mas tem que ter uma penteadeira com muitas gavetas, né? A minha não tem que tá... Isso, você não gosta de lápis na linha d'água, né? Mas esse aqui é muito bom. Ah, é novo, né? Da Benefit. Ah, eu vi que ele é meio rosa, né? Eu amo! Vou comprar, vou comprar. Tô louca! Ah, então! Esses daqui, ó. Putz... Eu tenho um monte de... Eu também, eu também. Putz, amo. Vamos falar o nome aí, né, das marcas? Não vai ter que botar o nome de tudo isso na tela, né? Tá, é o Make Up For Ever. Make Up For Ever. Ah, isso é da Urban Decay. Eu amo! Chama Razer Shark. Karen, você consegue me dizer se só pudesse usar uma marca de maquiagem pra vida da sua vida? Não gosto dessa ideia. Você não consegue? É difícil, né? Você tem uma marca que você usaria? Eu iria ser uma pessoa triste. Exatamente. Mas eu ia usar a Nars. A Nars tem muitas coisas boas. Pois é. Olha isso, é uma gaveta de glitter! É? É. Aqui tem um outro stack, ó. Vai ter mais glitter embaixo. Meu Deus! Eu tô no chão! Ah, Fê! Olha esse! São bolinhas! Amo! Como que eu vou viver agora, Maki? Vai ter que vir aqui se maquiagem? Triste, né? Triste! Não, não. Triste! Karen! Karen! As bolinhas são lindas, não são? Karen! 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 Tô passando mal. Karen! Tô passando mal. Não tô bem. Mas pelo menos você já tá sentada. Aquela já! Bana! Cusona, né? Nossa, isso aqui é perfeito! Olha isso, é perfeito! Eu queria revestir a minha cara com isso. Eu queria revestir a minha casa inteira. Também, também. Mas tá focando em um sódio quanto o glitter tem. Mas é que esse daqui é muito... Ele é muito especial, gente! Por que você tirou o outro? Me dá! Era pra te mostrar! Estrelas! Eu tô de coração, olha. Ah, não, não, não. É MAC mesmo? Ah! Isso aqui não tem mais pra vender? Tem! Sério? Não sei se tem aqui no Brasil. Ah, entendi. Estrelas coloridas, Make Up For Ever. Deixa eu ver, tem umas paletas aqui. Tem! É de glitter? Não, essas são matte. Mas umas menorzinhas que você vai ver na paleta. Ela tava com problema de suco. Aí ficou aqui. Aí eu passei pra cá. Aí eu trouxe o meu desse também, você viu? Mas o meu é outra cor, ó. O seu é a sua cor, o meu é a minha. É, é. É rosa. O que que tem aqui? Ah, Fê! Melhor gaveta! Melhor gaveta! O que que é isso? É do... É do... Jeffrey! Karen! É tipo um zoológico onde você reagir nas maquiagens. É isso que a gente tá assistindo. Puta! E aí, como vai essa pigmentação? Essa é muito boa. Ele tem uma outra que eu não gostei. Eu até passei pra frente, mas essa daí é muito boa. Mas elas sim, elas são veganas, então elas mancham. Você usou a sua sombra aí um dia, vai ficar manchada uma semana. Júlia? Puta, e as cores são incríveis. Essa paleta não é boa de viajar pra gente. Não, porque ela é um... é ridiculamente grande. Tem que pagar um excesso de bagagem só pra levar ela pra outra mala. Não dá nem pra pagar. Ai, desculpa, eu vou ver todas as paletas que você tem. MAC. Essa você montou, né? Tem. Ai, essa eu amo, mas é muito boa. Lime Crime. Ai, isso aqui é seu. Como pode? Tem umas paletas que eu nunca vi. Ai, essa é muito boa. Ah, é da Mari Saad, né? Muito boa. Olha aqui você. Muito boa. Isso. Isso é uma paleta que eu fui montando. Só que tem poucas sombras aí. Ah, tá. Entendi, entendi. São todas da NARS. E tá na embalagem da Tarte. É, né? Tá. A NARS não vende essa embalagem aí bonita. Pois é, pois é. Ai, é uma coreana. Ai, que linda. Mas eu não consigo desapegar. Olha esse formato de coração. Não, olha essa. Que linda. É meio Uda. E parece as da Huda. Tem da Huda aí também. Aqui, ó. Peguei, peguei. Essa aqui eu não comprei, cara. Mas isso aqui é muito especial, né? Essas marmorizadas também. É, isso aqui é tipo muito especial. Será que as pessoas vão me xingar que eu tô pondo o dedo nas suas paletas? Não, pode pôr. Gente, então. Uda. Essa é a outra, né? Ah, você tem todas. Você tem todas! Essas duas eu comprei, essa terceira rosa eu ganhei. Natasha Denona. Você passou pra frente a única que eu tenho, a azul. Que é difícil de combinar as cores. Eu vi seu vídeo. Eu não consigo usar ela. Eu olho pra... Eu abro ela e dá um branco. É. Olha isso. Isso aqui é meu, ó. Marrom, coral... É verdade. Sai fora. E aqui é a sua, ó. Tá vendo? Tá vendo? Minha e a sua. Olha aqui. Sai fora. Olha aqui. Ah, que você controla essa garota. Não. Tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Isso aqui é tarte. É. Tá. Tenho. Uhum. Cheirinho de pêssego. Essa é linda demais, né? Isso, Karen. Ah, essa é uma das minhas favoritas. Essa é uma edição ilimitada que ele faz e doa uns lucros pra abrigos de cachorro, pra ajudar cachorrinho, então eu sempre compro. Vira pra cá, deixa eu ver. Perfeita. Vou ver, deixa eu ver. Perfeita. Ai, meu Deus. Eu acho que você não vai gostar das cores, não então? Porque elas são tipo... Ah, tá. É, é. Não, eu gosto. Tipo, isso aqui é maravilhoso. Essa é a que eu não gosto. Perfeito, entendeu? A gente pode... Vocês podem compartilhar a paleta e nem ficar com as cores. Sim. Porque paleta é uma coisa que você nunca usa tudo, né? Eu gosto um pouco da sombra. É tudo. De fato, acho que você... Parece que você gosta bastante. Deixa eu ver o que é isso. Essa é uma sombra. Essa marca é uma marca super pequena. Como chama? Color Red Rain. Hum. Os primeiros são todos veganos e eles têm essas sombras... Puta, que pariu. É tipo aquela maquiagem de teatro. São muito intensas. Posso passar a mão? Pode. Puta, que emoção. É emocionante. Isso aqui é emocionante. A única da Anastasia. Só tem essa, eu tenho todas. É louco, né? Amor é um negócio que não se explica, só se sente, né, Karen? Sim. Ah, Fê! Essas são as milionárias. Quais que você tem? Eu tenho uma, que eu ganhei da MAC. Essa é a minha. Putz, elas são perfeitas. Pat McGrath. Tudo melhor. Não. A MAC deve gostar mesmo de você. Ela gosta, ela gosta. Parece que ela é bem minha amiga mesmo. Ela é bem sua amiga há muitos anos. É, parece. Então, essa daqui você já usou? Poucas vezes. Porque é muito difícil, né? É uma paleta muito excêntrica. Só de... sei lá, ó. Eu gosto, mas raramente eu uso. É. Ah, isso é uma morca! Uaaaah! Ops. Tá tudo bem. Esse daqui, tipo, eu não sei. Não sei. Eu uso aqui ainda. Não! Aí, aí. Eu não sei nem o que dizer sobre isso aqui. Ah, e essa daí é uma paleta que eu uso mais do que eu achei que eu usaria. Eu achei que eu ia comprar só por causa de ser coleção limitada. E não. É um sonhinho. Ai, eu amo! Nunca vi essa. Nunca vi essa. Ai, que lindo! Pesta essa cor dourada aí. Essa? Aham. Ah! Testa aquela lá do canto também. Nossa, essa aqui é linda! Perfeita! Olha essa merda! Como é essa, paleta? Nossa, tem cheiro de abacaxi mesmo! Essa aqui é coleção, né? Não tem mais. Mas eu acho que ela tá começando aí, tipo, pra Europa... Tá, então eu vou conseguir achar ainda. Vai. Quer? Quer? Ah, eu tenho essa. Não uso. Passei pra frente a minha. Passei pra frente. A sua tá novíssima. Olha aqui. Ah, eu usei pouquíssimo. É. Eu não sei porquê, cara. Mas eu gosto dela. Eu acho ela linda, mas... Essa você vai odiar, mas é a minha favorita. Calma, deixa eu explicar. Tudo isso é porque a gente trocou as necessárias. E eu fiz no meu rosto uma maquiagem usando tudo isso da Karen e vice-versa. E o dela é tudo muito rosa. Roxo, rosa. E os meus, mais dourados. Marrom, né? Cobre. E aí a gente... Por isso que a gente tá falando, entendeu? Tudo que é rosa... É meu. Tipo... Isso é... Olha isso! É você em forma de paleta. Emoção, emoção. Isso aqui sou eu, ó. É. Isso aqui. Mas são só três de vocês e... É, é. O que mais falta? Iluminador. Puta! É uma gaveta inteira só de iluminador, Karen? É a minha paixão. É a minha pira. E agora ela tá contando. Não conta! Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, vinte e dois, setenta e cinco. Para, eu perdi! Ele funciona! Mano, mano! 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 Olha esse da Pet. Ah, não. Esse é lindo, mas é super difícil de usar. A cor é difícil? É, os brilhos são muito intensos. É, é. Né? Nossa! É tipo... Mano, que isso? É... Quase uma sombra, né? É, quase uma sombra. Mas é especial. Você vai escolhendo pelo seu humor. É isso? Por exemplo, esse daqui, ele é bem maravilhoso, mas ele é muito glitter. Tá. Então, ele dá textura na pele. Entendi. Eu quero ficar bonequinha, não é o que eu vou usar. Entendi. É, depende do que... Né? O seu objetivo. Aff, tão forte. Isso é uma coisa de Rita que você aprovaria. Nossa! Nossa! Porque ele é intenso, mas não muito. Sim. Amo, meu. Amo. Eu gosto. Eu sei se tem um problema, né? Com a Fenty Beauty. Isso aqui... Outro dia, minha sobrinha, que na verdade é a sobrinha do Arthur, mas a minha também. Foi em casa. Aí eu peguei um pincel bem grande e fazia assim nela, ó. Aí o glitter caiu e ela... Falei, tô doutrinando. Tô doutrinando, sim. Tô doutrinando, sim. Tá aprendendo direitinho. Ó, esse daqui eu uso mais depois que eu conversei com você sobre ele. É, eu lembro. Eu vi no seu canal, aí você me ensinou, mas eu não dei. Eu vou aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Ele é aqui. Aí eu comecei a usar... Aqui. Eu pá! Aí ele... É isso. Esse aqui não é um... Não é? A gente tá falando meio as palavras, mas vocês estão entendendo, né? É, ele não é uma coisa sutilzinha de garota rica. Não é, não é. Tem dois iluminadores de unicórnio, assim, que eu uso. Pelo amor de Deus. É o mesmo? Esse é um. Não, esse é outro. E o da Avon. Cadê o da Avon? Esse é da Avon, por favor? É... C.A.T. London. C.A.T. London. É uma marca de esmaltes que eu amo. Da Avon, de unicórnio? Sim, é a minha paixão. Eu não tô achando... Cadê? Tá desesperada, pera. Calma, Karen, calma. Tá hiperventilando. Tem poucos, né, pra procurar. Ai, que lindo! Eu amo também. Porque se você usa... Mistura tudo e vai. Então, mas se você usa só essas cores de cima, ele é o iluminador de rica mais lindo do mundo. Ah! Ai, lindo, lindo. É só um brilhinho assim, eu amo. Lindo, lindo. Vou deixar aqui, ó, pra você não perder. Isso aqui, tenho. Você gostou? Então, eu comprei isso aqui da Charlotte Tilbury porque ela usou nas Angels, no distrito da Habitada Secrets. Falei, quê? Era só aí. É por isso que eu não virei Angel ainda. Eu também. Mas eu não gostei. Por que não? Eu não sei. Acho que eu não sei usar, cara. E eu amo produto cremoso. Exatamente. Acho que eu não sei usar. Eu não sei. Tipo, eu não acho bonito. É que você tava esperando virar uma Angel. É. Pode ser. Pode ser. Esse daí eu uso muito quando eu tô indo pra praia, viagem, eu quero uma pele mais... Ah, porque você só quer ficar linda ao natural. Uhum. A Angel, né? Não, não, não. Peraí. Tem mais alguma coisa que eu tenho que ver? Eu quero te mostrar isso aqui. Tem vários. É um iluminador de uma marca brasileira. Florentza. Florentza Life. Mas é a coisa mais pigmentada que eu... Pera, não é esse. É esse aqui. Mas esse é lindo. Mas testa os dois. Esse daqui é o iluminador mais potente que eu já vi na minha vida. Ai, que lindo! E quando você passa isso na cara, você fica tipo blinding. Esse é meio noiva. É. Noiva corpo todo, sabe? Noiva corpo todo, gosto. Gosto disso, noiva corpo todo. Tá, posso ir pra próxima gaveta? Pode. Não. Peraí, tem mais um. Brincadeira. Ah! Que que é isso, Karen? Tem blushes. Não, não, Karen. Para, é um blush? É, de marca coreana. Ai, que lindo! É muito bom. É de caramba, assim. Esse aqui também é, que é de coraçãozinho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Esse você usa bastante. Usa um pouco. Assim, não tanto quanto eu gostaria. Também é de uma marca, na verdade, essa é japonesa. Japonesa. Ball and Joy. Lindo também. Lindo! Aqui é a sobrancelha. Sobrancelha aqui também. Mano, é uma loja de maquiagem, sua casa. Inclusive, eu cobro pras pessoas ficarem testando. Sua conta tá bem cara. Fudeu. Fecha pra gente, que eu não decora. Passa no crédito e parcela em bens. Pode parcelar. Para! Não tô bem. Não tô bem, Karen. Ai, gente. Tem tanta coisa bonitinha que nem eu fico bem. Com as suas próprias coisas. Vamos pra próxima. Ai, meu Deus. Aqui tem pós. Bronzer. E bronzer e contorno tá junto. Cara, como você consegue manter suas embalagens tão limpas? É que é nova. Ah, tá. Ah, tá. Mas as da Nars são as primeiras a ficarem muito feias, né? É, porque ela vai pegando, né? Mas sabe o que você faz? Vem com um lencinho de maquiagem, que aí limpa. E esse aqui, você recomenda? Recomendo. É mesmo? Ele dá uma oxidada na minha maquiagem. Então, eu não sei se você vai gostar. Porque você gosta do pó que clareira. Esse dá uma oxidada. Mas ele fica tão bonito. Nossa, eu amei a embalagem. Olha que riqueza. Lancome. Lancome. Absolute Poder. É de ser de poder. É de ser de poder. É de ser de poder. Eu peguei o nome dos produtos e vocês perguntam pra ela, sabe? Pode perguntar pra ela. Porque a máquina, ela não é obrigada. Eu tô lavando minhas mãos. Só de corretivo e base. Base e corretivo, é. Pô, que barulho, velho. E agora? O que eu vou fazer? Eu sou um pouco maníaca. Gente. É que esse é bebê. É mini. Ah, tá. Que lindo. Muito bonitinho, né? Benefit. Aqui, ó. Tem mais duas cores daquele que eu fiz você usar. Aqui. Que eu amo. O que é isso? É fente? É fente. É péssimo. É péssimo o corretivo da fente. Eu gostei. Achei muito ressecante. É muito. É muito ressecante. A base é tipo um... Um plastro. Sei lá. A base eu ainda consigo usar. Agora o corretivo do pó. Ai, menina. Isso aqui tá esgotado no mundo todo, essa porra. É muito bom. Tentei comprar muito. Corretivo da Charlotte Tilbury. Não acha? Eu tenho duas. Eu comprei um, depois eu comprei... Tá vendo? Por isso que esgotou no mundo todo. Olha como ele é. Olha como ele é. Tá no bolso. Olha como ele é. Tá no bolso, graças a Deus. E vai ser revistado antes de sair daqui. Olha como ele é. É legal esse. Ah, eu tenho esse da By Terry. Eu gosto. Eu gosto. Eu tô vendo. Desgraçada. Eu gosto também. Acho pele... Eu vou roubar o cookie. Não! Eu acho essa aqui pele de rica. Eu também acho. Pele de rica, milionária. Bem milionária. Ai, olha esse. Coreana, né? Sim. Não tenho idade pra ter maquiagem, gente. Pra quê? É a da Missha. Que legal. A Missha é muito boa de produtos de pele. Eu adoro. Mano, você tentou tudo. Eu não sei. Ai, eu gosto muito. Eu acho que talvez essa daqui você gostaria. É a nova da Laura Mercier. Porque a antiga era mate, né? E essa é molhadinha. Ó. Lumière. É nova. Ai. 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 Tá vendo que ela não cobre muito? Ela fica luminosa. Bem linda. Bem linda. Ai. Quantos ais essa base merece? Quantos ais. Exato. O que que falta? Peraí, deixa eu ver se eu descubro. Contorno. Já passou. Já passou. Dole uma. O que que falta, Mac? Dole duas. O que que é, Karen? Olha, eu comei essa maquiagem daí e faço assim, ó. Ah, primers. Ah. Gente do céu. Gente, a Karen usa Crocs. Eu uso. Ela usa Crocs. Ah, e é muito confortável. A Carol vai comprar uma também, porque ela viu, ela experimentou. É muito confortável. Eu vou. Ah, famo de rosas, né? Da By Terry. Riquíssima, riquíssima. Caríssimo, maravilhosa. Isso daí também. Sisley, milionária. Olha, milionária aqui. Isso daí também é milionária. Ó, facilmente. Facilmente. Não faz os cálculos, não. Eu te imploro. Não calcula. Não, são os seus bens. São os seus bens, Karen. Você tem que prosseguir no seu testamento. Eu vou pôr? No seu testamento. Pra ela, ela quer dizer. Pra mim. Pra mim, que vou cuidar. Tá, olha, nessa fenteadeira, você deve ter... Muito dinheiro. 10 milhões de reais. Mano, você tem muito dinheiro aqui. Muito. Muito bem investido, Karen. Arrasou. Tá certa, certa. Aquela já pergunta quantos Chanel você tem nenhuma, mas maquiagem... É, exato. Cada um investe na bolsa de valores que mais, né... Você gosta disso, da Becca? Você não vai gostar. É, então eu comprei e também passei pra frente. Você gosta de mais hidratação e ele é mais pra quem tem uma pele oleosa. É, então ele seca na hora, né. Agora, o Magic Eye Cream, da Charlotte Tilbury, você vai gostar. Ah, então eu tenho só o Magic Cream, que é esse aqui que não é pra olho, né, da Charlotte Tilbury. Esse aqui é o pra olho, ó. Preciso. Preciso. Eu sei, eu sei. Preciso. Agora eu tô passada que você não tem spray fixador, mano. Tenho, até tenho. Mas não usa. Eu que não uso muito. Hein? Eu tenho vários. O que que é isso? Esse também é. Esse você vai gostar. É spray fixador? Não é fixador, ele é mais um hidratante. Só que cuidado, que o jato dele é um... Tô comente. Espírito em outro lugar primeiro. Olha lá, viu? Olha o spray, coisa horrível. O vento tá levando pra lá. Tem. Nossa, tem um... Cheiro de coco. É? Mas ele é muito hidratante. Tô fugindo do vento. Mas esse aqui é pro povo sentir, né? Sente aí, gente. Vou gastar o produto. Pode gastar. Hummm. Que gostoso. Ele é muito hidratante. Esse daí, eu acho que... É tipo leite de coco, parece. De receita. É que a primeira vez que você dá uma sprayzada, ele vai direto na sua cara. É, é. Mas tem vários sprays. Cara, e por que você não usa? É a marca pessoal desse de coco? Marc Jacobs. Ah, muito obrigada. O que que é isso? Tá, deixa eu passar pra cá agora. Pensam que acabou? Não. Ali, ó. Aí a cega da bagunça. Aqui não é nada. Coisa do Chewbacca e tal. Sim. Aí agora começa a gracinha. Gente, ela já me contou. Aqui e aqui são produtos que ela quer testar, que não testou ainda. É. Tá na fila aí, ó. Ou então produtos que eu testei e não amei. Ou assim, não sei ainda se eu gosto ou não. Eu ponho ali pra eu ficar focando nisso. Ah, mas você lembra de usar eles? Lembro, porque aí quando eu vou fazer maquiagem, eu já abro essa gaveta e falo, o que que eu vou testar agora? Hum, entendeu. Tem coisas de carnaval aí. Gente, tem muita coisa. Que que é isso? Eu tenho esse aqui. Eu quero fazer alguma coisa. Eu amo. E funciona, viu? Se alguma parte descolar, cola de volta com cola de cílios. Tá, tá. Gosto de dicas. Gosto de dicas. A Naked Cherry, né? Acabou de chegar no Brasil. É. Que você também não vai gostar. Muito rosa. Olha aqui. Não sou eu. Karen! Ah, eu ganhei esse também. Também. Chegou semana. Qual é esse? Novidade. Novidade. Uma paletinha de blush. Da Nars? Da Nars. A MAC. A MAC já tá querendo comprar também. É da Nars? É porque a única paleta de blush que eu uso é a Nars. Mas é bem crescida com aquela que a gente tem. Só que é cremoso, parece? Ou é só uma graça? Não, é só uma graça. Não, mas ele é uma textura diferente. Não é pó, né? Não é um pó. Mano, que lindo. Não é? Você comprou esse? Não, eu ganhei. Te odeio. Jabá. Ah, e é de uma marca baratíssima. Jura? Jura? Da Europa, assim. Que chama Makeup Revolution. Ai, que gracinha! Não é fofo? É. E é legal que não tem a parte do espelho e tem sombra dos dois lados. É, gosto assim. Você já tem um espelho na sua casa, né? É. E esse? É da mesma marca? Também. É uma coleção que eles faltaram. Eles são ruins de abrir. Lindo, mas... Hum, não tem um cabis que é bom sombra, não. É uma marca muito barata. É. E muita coisa deles tá me dando alergia, sabe? Iiiiih... Mas eu vou testar. Ferrou, ferrou. Mas eu vou continuar tentando. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem. Também é de testar? Aham. Aí tem uns pós que eu gosto. Ai, você já tem, Karen! Caralho, mano! Você testou isso? Eu não testei, mas eu vi ontem... Mano, o que que é isso? Calma, eu não vou fazer o que é. Karen, que saco! Mano, eu vi isso aqui ontem na internet e falei... É pra depilar. Aparentemente. Não sei, nunca usei. Mano, faz um vídeo hoje disso aqui. Eu fiquei com medo. E se doer? Como assim, gente? Eu não tô entendendo. Eu também não entendo direito como funciona. É tipo uma li... Eu não sei, Marcia. Ele tira os pelos. É. Eu não sei se tem que molhar, se não tem. Não sei também. Mas vai passar, será? Olha o que você comprou. Não tem nenhuma instrução, é só isso. Não tem, é só isso. Mas isso daí é... Puxa vida. Queria saber o que que é isso. Eu tenho certeza que as pessoas estão olhando e falando... Pega aquilo! E eu não sei o que é que vocês querem que eu pegue. Então eu tô pegando o que eu quero pegar mesmo. Ah, então os pincéis da Marisade. Da Marisade. Eu recebi, eu recebi. Cara, eu achei eles os melhores pincéis sintéticos que eu já usei na vida. E eles são lindos, né? São. Muito bons. Maria Arrasou. E aqui em cima? Bujingangas, coisas de cabelo. Deixa eu ver. Esmalte! Você não é a louca do esmalte, né? Eu tenho... Não. Eu vou te mostrar. Tem um outro quarto. Ah! Ela tem um quarto só de esmalte. Meu, 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 gente. É que é o escritório, é o acervo. É onde ficam as coisas que a gente... Sério? Eu vou pegar a caixa inteira. Olha essa caixa aqui. Ah, e essa caixa são as minhas coisas de coleção. Preciosas? Que não são maquiagens que eu amo. Mas são preciosas. Mas eu nunca vou jogar fora, porque... Cara, isso aqui é você toda. Olha aqui. Sim, é da Sailor Moon, gente. Ai, como você vai fazer isso na sua vida nunca? Nunca. Vai apodrecer, você vai ter 110 anos e vai estar aqui. Sim. Eu vou passar pros meus netos. É, olha aqui isso aqui. Isso aqui... Tem uma... Imagina a gente. Que que é isso? É um pincel? Mas ele não é muito bom. Claro que não. Mas pra que ele precisa ser bom? Exatamente. Ele é perfeito já. Se vai me transformar numa Sailor Moon, não precisa ser bom. Exatamente. É perfeito. E aqui, vai. Precisa ir até o fim. Vai. Tem vibradores. Não, mentira. Tem aqui, ó. Vibrador, né? Tô zoando. O quê? Ai, tem um negócio do Chewbacca. Tem aqui, ó. Pedido pra limpar o dente dele. Tem. Ai, são coisinhas de cabelo. Uma tranqueirinha, tal, né? Tipo, tranqueirinha no melhor sentido que tranqueirinha. Sim, mas é. Olha isso. Gosto, gosto. Caiu um pedaço. Ai. Não fui. Ah não, foi meu piercing. Então tem todo um truque pra você pôr isso. Cadê? Deixa eu me olhar. Mas é tipo assim, eu iria com isso num casamento, sabe? Olha que perfeito, Karen. É muito lindo. Nossa, Karen. As moças dessa loja, chama Can Can Acessórios. Ah, eu sei. A Can Can. Aí eu fui lá onde elas me deram aula de como pôr isso no cabelo. É difícil, né? Olha, Karen. Eu nem sei. Eu não sei. Eu quero pintar meu corpo. Eu amei que tem uma argamassa aqui em cima. O que deixa claro que é isso que... É um publi. É um publi. Que deixa claro que você passa o que no rosto... Arga... Tô zoada. Eu amei. Eu queria fazer compras aqui. Peraí, eu só preciso dizer que eu vou usar essa piada em todos os meus vídeos. Da argamassa. Porque é muito boa. É claro. É claro. Reboco. Quem disse que você não... Reboco. Na sua pintadeira. O melhor pincel que tem é esse aqui, que deixa bem lisinho. Eu amei, amei. Obrigada por me deixar invadir. Obrigada por ter vindo. Eu fiquei com vontade de comprar várias coisas, de testar várias coisas. A gente tem um gosto, apesar das cores não serem parecidas. É muito parecido. Mas o gosto é. É. A gente gosta de texturas parecidas. É. Obrigada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal do seu like. E tem vídeo nosso no canal da Karen. Talvez, quando esse vídeo for pro ar, ainda não esteja lá. Que a gente é enrolado. Como o Carol pode ver hoje, eu sou muito enrolada. É. Mas, tá tudo bem. Quando tiver, a gente bota o link aqui e vai dar tudo certo. Se não tiver ainda, você aguarde, porque vai ter um dia. É isso aí. E a gente se vê. Bye.